Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Quero estar no seu caminho como um raio de sol Pros teus passos mais distantes te guiar como um farol Eu quero, é tudo que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem cobrir teu céu Eu vou buscar um arco-íris, aquarela e pincel Pintar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer te amo E que eu te quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo a te olhar Que acorda o meu coração Um sonho assim jamais tem fim E que eu vivo a te olhar Você sabe eu o mesmo